Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Corporativo. Eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado. Nós estamos vivendo um momento interessante no Brasil. Um momento em que a população brasileira está manifestando de várias formas, na saúde, sobre segurança, enfim, em várias situações que tem deixado a desejar no nosso Brasil. Mas a pergunta principal que eu faço é o seguinte, qual é o nosso maior problema no Brasil? O nosso maior problema no Brasil e em várias outras empresas são semelhantes. É uma crise de liderança que nós vivemos. Infelizmente, eu falo que numa empresa, você conhece uma empresa pela sua liderança. Se a liderança for madura, esteja certo que todo o seu corpo organizacional também é maduro. Se a sua liderança for despreparada, o corpo organizacional também é despreparado. Então essas manifestações são justamente porque há uma crise de liderança. Não só no Brasil, mas também nas empresas. Os líderes não nos representam. Os líderes, pelo contrário, eles que nos puxam para trás. Os líderes que deveriam ser o exemplo, para nós, é justamente o contrário. Então, queridos, a minha dica que eu quero dar para você nesse momento corporativo dessa semana é que você que quer ser um líder, que faça a diferença, primeiro, seja o exemplo. E segundo, chame a responsabilidade de fazer a diferença no meio empresarial onde você está inserido. E finalizando, o desejo do meu coração é que você seja uma pessoa conhecida como um líder que realmente faça a diferença. Pense nisso e até a próxima. Juliano Ávila é consultor empresarial, escritor e palestrante, cujo foco de atuação é liderança e pessoas. Ministra treinamentos sobre vários temas, todos voltados para excelência empresarial. Conheça mais sobre o seu trabalho no site www.julianoavila.com.br Ou agende uma visita pelo telefone 62-9296-9973. Prepare para se surpreender com os resultados. Música 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 Música